Ele nunca foi ainda ouvido de maneira a poder ser trabalhado. O que é que ele tem? Afinal, o que é que ele fez? Também concorda que é legal, é que é tudo malandrício. E os senhores têm que perceber que são todos os tipos que estão a fazer sempre isto, o que esses tipos querem dizer. Estão sempre, sempre, sempre vocês a lixar-se a vocês. Quem são todos, sr. Torre? Quem são todos? Quem são todos? Está a falar de quem? Estão a falar de quem? Estão a falar de quem? Estou a falar, são os jornalistas. Isto é uma pouca vergonha, é uma pouca vergonha estar aqui estes campanhas, estes jornalistas, pá, à ponta do estabelecimento prisional, as mãos estão a vendir, a malta está a vendir os gargás. Não se faz isto, pá, não se faz. São os tipos que lá estão por trás dela. O que é que tem falhado aqui no seu entender, sr. doutor? O que é que falhou aqui? Falhou que um homem é feito como se fosse um malandro e nem sequer foi ao tribunal. Alguém o mandou ao tribunal. Eles têm um tribunal de instrução carnal, fiel. Qual é? Tinha mais vendidos, pá, já foram presidentes da República, pá, presidente da República, não vendidos com alguém. É pá, mas já levou presidente da República. É só é, sim, mas já levou presidente da República, pá. Ah, não tem respeito. Os malandros que estão a combater um homem que foi um primeiro-ministro exemplar. Olá, faza que... Olá, vamos lá. Olá, vamos lá. Obrigado.